Nova York é uma cidade com muita coisa gostosa para comer, aliás, grande parte também dos passeios aqui envolvem comida, então hoje eu vou falar os meus 10 doces preferidos aqui de Nova York, meu top 10 doces. A gente já fez isso em Orlando, fez muito sucesso lá em Orlando, nosso top 10 doces da Disney, aqui tem muito mais, aliás, eu podia fazer top 20, top 50, que não faltaria coisa gostosa para comer. Foi muito difícil escolher 10, mas eu escolhi realmente aqueles que, para mim, sempre são especiais. Para começar essa lista, eu estou aqui na Little Cupcake Bake Shop, que é uma loja famosa pelos cupcakes, mas para mim ela é muito mais famosa pelos bolos. Então, se você quiser, pede um cupcake, mas tem que experimentar um bolo, eu amo os bolos desses lugares. Sabe aqueles bolos bem úmidos, bem fofinhos, macios, maravilhosos? Eles também fazem sorvetes muito bons, então se você vier na época de verão, vale ver se eles estão fazendo algum sorvete especial, que eles fazem realmente ali, artesanal, aquela coisa maravilhosa, mas a melhor coisa para mim são os bolos mesmo. Eles têm o bolo de banana com Nutella, que é maravilhoso, é esse que eu vou pegar, tomara que tenha. Primeira vez que a gente veio aqui na Little Cupcake Bake Shop, a gente veio para tomar sorvete, porque era um dia super de calor, mas é impossível você chegar aqui e não ficar hipnotizado pelos bolos, os bolos são muito lindos. O meu preferido é o de banana com Nutella, que ele é super fofinho, super úmido, eles jogam uma camada de Nutella por cima do bolo, é maravilhoso. São fatias bem grandes, então dá super tranquilamente para você dividir se você quiser, principalmente se você quiser comer outros doces depois, e você pode pedir para levar também. Eu pedi para levar porque não tem como eu pedir um bolo das duas coisas que a minha filha mais gosta, que é banana e Nutella, e não levar um pedacinho para ela, e é uma fatia muito grande para a gente comer aqui também. Então eu vou comer só um pedacinho agora, depois eu vou levar o resto para casa, você pode fazer isso se você quiser também. A Magnolia Bakery pode ter ficado famosa por causa do cupcake, mas muito melhor que o cupcake, eu te garanto, é o banana pudding. Vale você conhecer, o cupcake é gostoso, mas marcante mesmo é esse pudim de banana. Pode parecer uma ideia estranha porque não é um doce que a gente está acostumado no Brasil, mas é super comum aqui e é muito gostoso. É um creminho de banana com baunilha com um pedacinho de biscoito, e eles ainda fazem umas versões diferentes, tanto sabores especiais como sabores que eles sempre oferecem, tipo com Nutella e tal. Mas eu peguei o clássico pequenininho, eles vendem em três tamanhos, esse aqui pequenininho custa R$4,50, acho que é maravilhoso, não podia ficar de fora dessa lista. Sim, tem dois doces de banana nessa lista, mas tecnicamente só tem isso, porque na Little Cupcake Bake Shop eu falei de bolo, você pode pegar o de banana ou qualquer outro que você prefira, mas esse doce aqui tem que ser o de banana maravilhoso. Inclusive aqui eu acho importante deixar um depoimento do Henrique, que não é muito fã de banana, mas vai falar sobre esse doce. Geralmente eu não como banana, mas assim, esse aqui me surpreendeu, não tem gosto de banana. Tem gosto de banana? Um pouquinho. A Milk Bar é a rede da Cristina Tosch, pra quem gosta de doce americano e gosta de ver esses documentários do Netflix, vale ver aquele documentário que eles têm de chefes de cozinha sobre essa chefe que fez esse lugar aqui. A receita mais famosa dela pode até ser o sorvete de leite de cereal, mas pra mim a melhor coisa que tem aqui é a Milk Bar Pie, que antes chamava Crack Pie, porque falam que era tão boa que parecia que as pessoas ficavam viciadas, que tinha crack dentro dela, mas acho que não sou o nome tão politicamente correto. Recentemente eles mudaram pra Milk Bar Pie. Ela é uma torta super simplinha, você não dá nada pra ela, é um negocinho pequeno. Ela é até meio cara, eu acho, pode pensar, ela custa 6 dólares. Ele é muito doce, muito densa, tem bastante manteiga, mas é uma torta muito saborosa. Ela parece pequeno um pedacinho, mas realmente é uma torta tão densa que você não vai querer comer mais. Ela é de um tamanho perfeito pro que precisa ser, mas é muito, muito gostosa. Pra mim não podia ficar fora desse top 10. Se você tiver curiosidade de conhecer as outras coisas, vale a pena conhecer. Muita gente ama, ama o sorvete de cereal, o leite de cereal que eles fazem aqui. Eu não pirei tanto com isso, mas essa torta é uma coisa que eu gosto muito. E o bolo de aniversário daqui, apesar de muito doce, eu acho muito bom. Porque ela tem toda uma teoria de que os bolos de aniversário eram bonitos e não eram bons, e ela queria fazer um bolo bom. O bolo é tão bom que eles fazem até uma trufinha, que eu comprei também até pra levar pro Felipe. Mas quem tá nesse top doce não é a trufinha, é a tortinha mesmo. Às vezes eu acho que parece que tem coco, mas não tem. Às vezes eu acho que parece que tem chocolate branco, mas não tem. É uma torta maravilhosa, meio cremosa, assim. É muito boa. Às vezes eu acho que tem raspas de limão. Eu não sei o que que é, mas é muito boa. Comer nesse lugar é quase uma cerimônia, porque você tem que chegar muito cedo, e ainda assim você vai pegar fila. A gente chegou um minuto depois que ele abriu e já tem essa fila do lado de fora. Então a gente vai ficar aqui um tempinho. Quando eu entrar eu falo quanto tempo a gente ficou na fila e falo mais desse doce. Mas se ele merece a fila é porque realmente vale a pena. Se eu enfrentei fila, vocês sabem que é porque vale a pena. A gente tá aqui na Dominican Cell Bakery, que é uma padaria do Dominican Cell. Pra quem não sabe, esse é o cara que inventou o crannet. Então é uma mistura de croissant com o crannet. Faz tempo já que ele inventou esse doce, esse doce, e até hoje é super lotado. E olha o que que é, não só fazer um doce muito bom, mas ter uma boa estratégia. Um, aqui sempre tem fila, como eu falei antes. Dois, cada pessoa só pode vir aqui e comprar dois crannets. E você já fica assim, ah, só posso ter dois. E eles fazem um sabor por mês, e eles nunca mais repetem esse sabor. Então você chega aqui, você vai querer comprar o máximo que você pode. Se você quiser comer todos os doces dessa lista, é melhor você ficar só no crannet. Dois crannets, um crannet por pessoa. Mas de qualquer forma, ele vale muito a pena. O crannet então é uma mistura do croissant com o donut. Como se fosse um donut feito de massa de croissant. O recheio desse mês é Boston Pink Fry, que é tipo um recheio branquinho por dentro, com uma cobertura de chocolate. A gente pediu mais porque a gente foi levado pelo impulso. Eu também comprei um cookie de chocolate branco pro Felipe, porque ele gosta, e o Madeleine pro Felipe que ele gosta também. Mas tudo aqui é bom. Você vai ficar com vontade de comprar todos os doces, todos os sanduíches. É um lugar que faz tudo com muito capricho, com muito cuidado. Por isso ele merece um lugar aqui na nossa lista. Esse aqui, então, é um doce mais especial que eles têm. Já que você vai comer um crannet, a melhor coisa é você comer esse doce tão famoso. Feito pelo cara que realmente inventou ele. Ele custa 6 dólares cada crannet. Então também não é um doce barato, mas olha o tamanho. Ele é bem grande, é um doce frito, então é um doce mais pesadinho, recheado. Eu acho o preço bem justo pelo que a gente recebe. Ah, eu falei que ia falar do tempo de espera. A gente esperou 14 minutos lá fora e uns 10 minutinhos aqui dentro. Mas depois que a gente fez o pedido, o crannet eu peguei na hora. Agora, como eu pedi a Madeleine, a mini Madeleine pro Felipe pra levar, eles fazem na hora. Então eu tive que esperar uns 10 minutinhos pra ela sair. Tem muita torta doce boa aqui em Nova York. Torta é o tipo de sobremesa que eu mais gosto, provavelmente. Eu acho assim, aquela sobremesa que te abraça. É muito difícil pra mim escolher um lugar pra encaixar nesse top doce representando o mundo das tortas. Mas assim, foi uma batalha dentro de mim e eu acabei escolhendo esse aqui, que é o Pizza Pie, que é um lugar que tem tortas maravilhosas, principalmente tortas doces. A torta de maçã é boa, de cereja. Eles têm uma massa que desmancha, assim, muito gostosa. O Felipe também votou muito pra esse ser o lugar de tortas nessa lista, porque é o preferido dele. Eu não sabia qual era o meu preferido, mas depois desse balanço eu decidi que é aqui também. Eles têm também, além das tortas doces, algumas tortas salgadas. Mas na verdade eu acho que ele só tem a Pot Pie, aquela torta de frango, que é quase com creme de frango dentro. É boa também, eu já comi uma vez, mas eu vim aqui por causa de doces, essa é uma lista de doces, então vamos lá comer uma torta doce. O espaço aqui é super pequenininho, até pouco convidativo. A mesa tem tipo um palmo, só cabe o prato mesmo. Mas até aqui é só vim comer a torta, as tortas valem muito a pena. Tem torta vegana, tem torta gluten free. Eu peguei a torta de cereja hoje, mas todas que eu já comi aqui são gostosas. Se você quiser, você pode colocar uma bola de sorvete feita aqui, uma bola de sorvete de creme por mais 3 dólares. A torta custa 6,50 dólares. Ela já é boa por assim. Mas se você vier só para comer esse doce, eu acho que vale muito mais a pena comer com uma bola de sorvete, que ele fica ainda mais gostoso. Você senta aqui, fica olhando o movimento na rua, come sua torta, um momentinho de descanso de você continuar o seu passeio por Nova York. A partir de agora a lista começou a ficar realmente séria. Eu acho que todas as coisas daqui em diante, você tem que se esforçar para conhecer, porque são os melhores, os melhores, os melhores doces que eu conheço aqui em Nova York, os meus preferidos. E nesse quinto lugar, está aqui o Fat Wheat, que é uma loja, não é uma doceria nem nada assim, que fica dentro do Chelsea Market. Ela tem uma história super legal e ela só vende brownie. Ela era de uma mulher que trabalhava no Wall Street, na área financeira e tudo mais, e fazia brownie só de hobby. E era tão bom que ela começou a vender, a vender. Hoje em dia ela tem um escritório na Park Avenue, uma loja aqui, tem loja no Japão também. E é um brownie muito especial. Ela faz de vários sabores, então não é que só tem brownie de um sabor aqui. Inclusive, às vezes tem uns sabores diferentes, que são sazonais e tudo mais. O básico já é maravilhoso. Eu amo o Snow Witch, que é de chocolate branco também. E o de caramelo, eu adoro o de caramelo. Ah, e o de chocolate ao leite também é bem bom. Mas você vê o que você gostar. Tem de limão, tem de nozes, tem de várias coisas. Você pode ver o que te interessa mais. E uma dica para quem quer economizar. O original normalmente custa R$2,50, os outros são um pouquinho mais caros. Mas se você quiser economizar, você pode vir depois das 5 da tarde para curtir aqui o Chelsea Market, de repente jantar por aqui e comprar o seu brownie depois. Porque a partir das 5 da tarde, tem vários sabores que eles vendem aberto, então não vem embrulhadinho. Mas ele custa só R$1,50. Isso aqui também é uma boa dica de presente. Eu sempre levava para o pessoal do Brasil, é uma coisa que dá para você levar. Eles fazem várias embalagens diferentes para você dar de presente, tamanhos pequenos. Então é uma coisa que você não gasta muito. É um presente super especial com um significado por trás, bem a cara de Nova York. E se você gostar muito do brownie, eles têm um livro de receitas aqui e essas receitas funcionam. Porque eu comprei esse livro, eu faço em casa a receita do brownie daqui, funciona e fica bem parecido com o daqui mesmo. Então pode comprar sem medo. Eu optei por economizar, peguei esse de R$1,50 que não vem embrulhado, que é porque eu vou comer agora. Eu normalmente acho que eu peguei ele de caramelo hoje, mas para efeitos desse vídeo, eu resolvi mostrar o original para vocês, que é o de chocolate. De caramelo é de chocolate com caramelo, na verdade, ele é bem de chocolate. Ele é bem uma casquinha crocante por fora, mas ele é super macio por dentro. O quarto lugar dessa lista vai para um sorvete, e escolher um sorvete não é uma tarefa fácil aqui, porque tem muito sorvete gostoso em Nova York, mas esse para mim é o meu preferido, que é o da Van Leeuwen. Eu não sei falar direito esse nome, eu já falo de cara, mas o sorvete que importa é maravilhoso. Eles têm sabores muito bons, é um sorvete meio artesanal, feito com gema de ovo, com ingredientes super selecionados, e eles têm uma parte do menu inteira que é vegana, que é bem gostosa. E eles têm sempre sabores sazonais, que vale você olhar também. Eles vendem o sorvete tanto na loja, quanto também tem uma conservadora aqui, para você pegar o potinho de sorvete deles e levar, enfim, acho que para a maioria das pessoas, a não ser que você pegue uma Airbnb, é difícil de levar, mas eu vou ficar sabendo que tem essa possibilidade também. Eles vendem aqui em alguns supermercados também, mas eu acho mais gostoso comprar aqui, que você garante que ele sempre foi bem conservado, e que ele vai estar perfeito na hora que você for tomar. De qualquer forma, em geral, a gente pega na sorveteria mesmo, as mesmas filas podem ficar muito grandes, especialmente no verão, mas eu acho que vale cada momento. Hoje a gente pegou o de cookies and cream, só porque eu já tenho os meus sabores preferidos, no meu freezer lá de casa. O meu sabor preferido daqui é o de pistache. É sério, é tão, tão cremoso, que para mim eu falo que eu quero fazer uma máscara, passar na minha cara. Eu criei esse vício na Bia também, porque eu trouxe ela para tomar esse sorvete de pistache, na época eu estava grávida, eu cheguei na minha vez, eu não podia tomar, ela tomou, viciou também, quis tomar várias vezes durante a viagem, então vale a pena. Escolha o sabor que você mais gostar, não deixa de tomar, ele custa cerca de 6 dólares, eu acho que vale a pena para qualquer época no ano, mesmo no frio como está hoje. Ah, só um detalhe, tem um sabor que eu não gosto daqui, que é o de caramelo salgado, eu amo caramelo salgado, mas eu acho que o caramelo deles tem gosto de torrado, de queimado mesmo. A gente já tentou mais de uma vez e sempre vem com aquele gosto de queimado, então eu não recomendo esse sabor, qualquer outro que eu experimentei, achei maravilhoso. Esse é um dos primeiros doces que eu amei aqui em Nova York, que até hoje é o preferido da minha mãe, toda vez que ela vem para cá eu compro uma caixa para ela. É um doce simples e maravilhoso, e muita gente imita, mas foi aqui que ele foi inventado. É um donut, mas é um especial, ele é de creme brûlée, ele tem um recheio muito bem feito, de baunilha por dentro, e uma crostinha por fora do donut de caramelo, meio crocantinha, que é maravilhosa. E a massinha é super seca, todos aqui são muito bons, o Felipe mesmo prefere o de três leites, mas eu amo o donut de creme brûlée, o que entra nessa lista é o de creme brûlée, se você quiser experimentar outro, experimenta mesmo, mas não deixe de pegar um desse, ele é um dos menores, ele é super pequenininho, mas é cheio de sabor, é maravilhoso. Tem donuts de diferentes preços, mas esse aqui que eu escolhi, custa 4 dólares hoje. Não é aquele recheio que tem tipo, um gosto falso de baunilha, é realmente o gosto de baunilha, com sementes de baunilha, é muito bom. Eu sinto que eu estou toda suja de caramelo, mas não estou nem aí, porque está muito bom. Aliás, é bom falar, que a partir daqui, eu sinto que qualquer um dos três, desde esse donut e as próximas posições, qualquer um poderia ser o top 1, desse top 10 doce. É tão, tão bom, que qualquer um deles poderia merecer o primeiro lugar, vai depender do gosto de cada um. Muito bom, né? O segundo lugar da nossa lista é aquela prova de que quem vê cara, não vê coração, porque é nesta bimbocinha que está atrás de mim, tem uma das melhores sobremesas de Nova York, para mim, o melhor cheesecake. Aliás, para mim, para muita gente, para muita gente que mora aqui, para muita gente que visita, um dos melhores cheesecake de Nova York. Ele é diferente dos outros, ele é muito fofinho assim, eu não sei explicar, ele é mais leve, parece um pouco quase que um soufflé, mas não é um cheesecake muito levinho. O que acontece? É levinho, você nem percebe, você come um, come dois, você vai comendo. Ele tem desses pequenininhos, que juro, parece coisa de festa de aniversário, desse tamanhinho. Tem um maiorzinho, que é o tamanho médio, e tem, enfim, tamanhos maiores, se você quiser comprar um para uma festa, você pode também. Tem vários sabores. Experimenta pelo menos um com a calda de morango, que é o New York Style Cheesecake, que é muito boa a calda deles, mas se você tiver curiosidade de experimentar algum dos outros também, eu não estou aqui para te julgar, acho que super vale a pena. Se você quiser fazer um passeio gastronômico ainda mais completo, tem um restaurante aqui na frente que eu amo, um dos meus preferidos aqui em Nova York, que é a Osteria Morini, eles fazem umas tábuas de frios maravilhosas, tem umas massas muito boas. Você pode ir na Osteria Morini, almoçar, e depois só atravessa a rua para comer o cheesecake, vai ali no cheesecake. O exército é um lugar muito pequenininho, ele é bem popular, então sempre tem uma fila, mas a fila anda rápido, você pode ir na vitrine os sabores que tem. O meu preferido é o de morango e tem o de caramelo, que é bem bom também, mas esse é o meu preferido. Esse pequenininho custou cinco e pouco, quase seis dólares. Ele nem é tão pequenininho assim, se eu parar para pensar, eu também acho que vale bem o valor. Sério, para mim é um dos melhores doces aqui, desde a época que eu visitava Nova York, desde uma hora que não enjoei. É muito, muito gostoso, muito diferente, muito levinho, tem muito cheesecake bom aqui. Esse é o meu preferido, tem outros mais densos que eu gosto bastante também, se você quiser saber de mais cheesecake, me conta aqui embaixo, mas para mim, o vencedor sempre vai ser esse. Primeiro lugar dessa lista, não fugir para outro doce, é o que eu mais gosto, é um doce que tanto quem mora aqui em Nova York, quanto quem visita, acha imperdível, que é o cookie de chocolate com nozes da Leva Bakery. Ele é bem gordão assim, tem muita gente tentando fazer igual, mas nenhum outro é igual deles, que ele consegue ser macio na medida certa, crocante na medida certa, doce na medida certa, aliás, ele é bem doce, mas essa é a medida certa, confia em mim. Eles servem só quatro sabores, eu até queria que eles servissem mais, mas o tradicional, que é uma delícia, que é o de gotas de chocolate com nozes, o de chocolate com gotas de chocolate também é um dos meus preferidos, aí tem o de chocolate com peanut butter, que é gostoso, mas eu acho mais enjoativo, e o de aveia, e gente, sim, você vê até aqui, você acha que o primeiro lugar dessa lista de doce é um cookie de aveia, não é, é o de chocolate mesmo, então você vê qual que você quer, você pode comprar uma caixa, se você quiser, que eles duram alguns dias, fica gostoso por alguns dias, e também se você for logo para o Brasil, depois que você vier, eu já te aviso que ele congela muito bem, porque às vezes eu compro e congelo, para ter em casa, para quando vem, sei lá, alguma visita, a gente esquenta, come com uma bola de sorvete, vira ali uma sobremesa compartilhável, mas se você não quiser compartilhar, não tem problema, ele é maravilhoso, você pode comer sozinho, esse lugar é muito pequeno, e às vezes fica uma fila gigantesca aqui, eu não sei o que aconteceu, porque hoje não tem fila, no Natal, dica, a dica que o Felipe falou que eu vou ser odiada nesse bairro, por dar essa dica, mas eu vou dar, até porque ela está aqui na porta e ninguém vê, é que existe outra unidade da Levan agora, que fica a uns dois quarteirões para frente, a gente está aqui na rua 74, você anda dois quarteirões para frente, no meio desse próximo quarteirão, entre as 76 e 77, na verdade, você vai ver uma unidade muito maior da Levan, que a fila anda muito mais rápida, que pouca gente conhece, então você pode ir lá, se você aqui tiver fila, a galera fica aqui, normalmente porque não sabe de outra unidade, ou porque quer ir na primeira, mas você pode ir lá, que é mesmo doce, maravilhoso, mesmo preço e muito mais rápido, então vamos lá conhecer o primeiro lugar dessa lista, a gente até tentou filmar lá dentro, mas eles não deixaram, aqui tem alguns lugares que não gostam que você filme, mas o importante mesmo está aqui, que a gente vai mostrar, que é o cookie, eles têm outras coisas que eu gosto bastante, eu gosto muito, muito do brioche de canela deles, uma coisa que eu gosto de comprar até para café da manhã, e pode ser um gosto meio idoso da minha parte, mas eu amo o escone de pastas dele, eu não sei porquê, mas eu realmente gosto de escone de pastas, e o daqui é muito bom, ó, ele é crocante por fora, mas ele é super macio por dentro, ele é super gordão assim, tá vendo? Bem grande, isso é maravilhoso, e o chocolate por dentro fica também meio macio assim, quase semi derretido, esse é o primeiro lugar da lista, é realmente o meu doce preferido, mas teve muita coisa que ficou de fora dessa lista, lá do Rê, que tem aqui também, o canole do Ferrara, só uma listinha que eu fiz, já tinha pelo menos mais 10 doces que ficaram de fora, se você quiser outro vídeo de mais doces, me fala aqui, e é claro, aqui em Nova York a gente sempre vai descobrindo coisas novas, então com certeza vão ter ainda mais doces, que a gente vai conhecer no futuro, e que devem entrar nessa lista no futuro, se você quiser mais vídeos de comidinhas de Nova York, me conte, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, vem pelo menos aqui na Leva Bakery, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e depois eu volto com mais vídeos e mais dicas, tchau!